O baile tá rolando vários pessoal, de copo na mão a chocar passa mal Tudo trajado mantendo a moral, tu tá ligado nós é original Aumenta o som, porque o baile tá foda então A polpa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga Que delícia mulher, que delícia, vambora Poupa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela É agora tio, que é agora Sensualiza com a rabeta, desse jeito o W gosta então Poupa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela Que delícia mulher, que delícia Poupa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga Poupa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga Que delícia mulher, que delícia É o Neto Divulgações, não tem jeito Faz a dancinha Vitor Mendonça, faz a dancinha filho E com vocês, pra vocês, Alda e Playboy É o W O bailão tá rolando vários sensual, de copo na mão acho cá passa mal Tudo trajado mantendo a moral, tu tá ligado nós é original E aumenta o som, porque o baile tá foda Então, a polpa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga, vai jogando vai 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 A polpa da bunda ela joga, a polpa da bunda ela joga, a polpa da bunda vem comigo vem comigo vai Sensualiza com a rabeta desse jeito que o playboy gosta Então mulher, opa da bunda ela joga Vem com o W, vem, vem com o playboy, vem, vem Neto Divulgações Neto Divulgações Tamo junto meu parceiro, vai playboy, explodiu Ela joga, ela joga, vai Essa é a pegada mais gostosa do interior